e cuida galera ó tá vendo um rolinho pertinho a dois ó ó lá vai para a ceba tá aí na ceba que o sol tá clareando não dá para ver tá pertinho aí eu trouxe o milho moído eu vou já botar lá que a carabina não sei se eu pego essa aí logo e não me veste a pegar não e eu só pego essa daí galera e eu vou botar aqui no celular sem parar de filmar dá um zoom aqui o gatilho pegar essa tá ruim a imagem chegou outra então headshot vai ser no meio aí frito galera ali ó chegou outra olha essa outra em seguida mais outra vai ser um caso de feijão tem mais um ali mãe deixa lá vou botar logo vou tirar aqui sem parar de filmar pegar só um frito aqui galera não pegar demais também não eu vou lá botar o resto do xerém tá vendo a ceba quando é boa vou jogar um milho moído aqui pegar a arduz que eu peguei agora de seguida olha que quando você tem um quando tem uma carabina top é boa demais qual a catedral ser ruim mas nem para nãolicting tenha Mike olha que é o que precisa de uma senha molisa pra gente ok o gatilho vai ver aqui ó casa quando i ai Peguei dois aqui Uma branquinha E uma rolinha caldo de feijão Aqui nós chamamos de caldo de feijão Acho que muitos cantam aí também Tipo rolinha vermelhinha Chegando já aqui na cera Na tocaia Isso aí Embaçado Isso aí que eu vou cair Só não aguardo aqui Pra cuidar Cuida galera Depois vou fazer um vídeo Sobre esse pio aqui Que eu fiz Um parceiro pediu aí Eu vou fazer né Pelo menos ajudar uma pessoa Pra muitos aí Eu acho que os caras Não querendo mais Ajudar uns aí Pra fazer facinho galera Depois eu vou fazer aí Parceiro O parceiro que pediu Então é doido aqui Eu já fiz muitos Com cano de 25 Mas não prestou não Dá um sonho mais ou menos Mas isso aqui Meu amigo É parecido demais Quando eu chamo Vem mesmo Viu Com ele aqui Só quem tá andando ali Uns pomba Vai vai Sentaram Acho que eles tão comendo Na minha cela Não sei de quem é Esse pombu Que anda por aqui Aqui eu faço Os tipos da rolinha Todinho Os cantados da rolinha Que tem por aqui Da cabuquinha A branquinha A cascavel Top Fica na guarda aí Parceiro Que eu vou fazer um vídeo aí Pra você aprender A fazer Facinho mesmo aqui Cuida Tô só filmando galera Não vou fazer abate não Anda 3 Pombo Tavam 10 metros De mim aqui 10 metros Não sei nem quem é Esse Era um red Você nem sabe A carne disso é boa Não é da nossa Região aqui não Eles aí é de longe Ah se fosse uma asa branca Isso que aí não dá nem Tá uns 8 metros De mim Os 8 Deixa eu ver Os 8 metros Bate a minha cela Faça abate não Não vou comer Cuida galera 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 Eu vou Encerrar aqui A caçada Eu vim mesmo mais Só pra Abastecer A ceva Aqui Eu joguei Um milho Aí eu peguei Mesmo aqui Só 3 Galera Eu tenho Umas Eu tenho Lá em casa Guardado Eu torrei Uns aí Ficou Lá E já Inteira Nessas 3 Ninguém Adianta Desagerar Não Peguei O frito Ainda Tá bom Demais Show De bola Tô só Esperando Aqui mesmo Que é Umas Águas Aqui Pra gente Tirar Para as Marrecas Nós Já Fizemos Nós Tampemos Uns Arrombados Que Tinha Lá Que Estourou Lá Que é Pra Esse ano Água Segurar Mais É Isso aí Show De bola Até a próxima Aí É nóis Cuida